Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o 4Series, mais um vídeo e estamos aqui com um vídeo falando sobre o The Game Awards. Hoje, no caso, ontem né, eles nomearam, eles mostraram quem tá concorrendo em cada categoria. The Game Awards, caso você não conheça, é um evento que tem todo ano, que nomeia... é um evento que nomeia o jogo do ano. Pra mim, se eu já fui falar do jogo do ano, é esse evento que nomeia o jogo do ano. Ele tem diversas categorias e hoje nós vamos passar por elas aqui, que eles mostraram, né, eles divulgaram quem tá concorrendo em cada categoria. Inclusive, muitos jogos que nós conhecemos estão aí concorrendo pesado, hein. Então vamos lá, então eu vou votar em cada uma, mesmo nas que eu não conheço nada e aí eu vou discutir sobre com vocês. Então vamos lá. Primeiro aqui, vamos começar da categoria menos hypada pra mais hypada, né. Melhor time de esportes, putz, eu não conheço time de esportes. Eu vou votar... Vou votar no Cavaldares porque eu não conhecia eles, então vou votar neles, parabéns. Nem sabia que Cavaldares tinha time assim, competitivo. Tá bom, esses menos interessantes eu vou só passar. Melhor... O que é isso? Ah, obrigado, ganhou uma badge. Melhor host de esporte, melhor apresentador de esporte. Nem se eu só conheço o Golden Boy, então vou votar nele. Conheço entre aspas ainda. Tá. Melhor... Já começamos aqui, hein. Melhor jogo de esporte. Calma, deixa eu colocar meu... Meu cursor na tela. Aí. Ahn... Melhor jogo de esporte. Code Modern Warfare. Ahn... CS. Fortnite, LOL, Valor... Nossa. Meu Deus. Valorant, meu Deus. O pessoal que jogar pra lá vai ficar peda-vindo comigo, né? Eu gosto de zoar LOL e Valorant. Valorant, principalmente. Ahn... Vou votar no CS, né? Embora eu não jogue, mas... O PS é muito forte, né? Melhor no evento de esporte, tá? Tem dois do CSGO, tem um do COD, tem o... O World Championship do LOL e tem a Overwatch League. Bom, não acompanho nenhum, não tenho acompanhado de esportes. Vou votar no COD. Eu acho que é o menos... Pelo menos eu não conhecia, então vou votar nele. Acho que ele merece um voto. Melhor coach de esporte. CSGO, Overwatch League, mais um do LOL, um do LOL. Vou continuar votando no COD. Vou ter tudo no COD e vou votar no COD. Mano, é isso. O Nick do cara é Rambo. Vai dizer que alguém com o Nick Rambo e com essa cara no manja do que tá fazendo? Mano, claramente manja. Claramente, velho. Você prefere ter o coach que seu coach seja o Rambo ou que seja o Sonic? É óbvio que o Rambo, né, velho? Caraca, velho. Óbvio que o Rambo. Tem nem... Esse eu não preciso nem pensar, velho. Melhor até de esporte. Puxa, ainda nesse conceito de esporte, né? Mas já a gente sai dele. Ahn... Bom, não conheço nada. Vou votar. Vou continuar votando no COD. Parabéns. Agora começa. Agora começa. Melhor debate. Debate. É... Calma, essa categoria é meio que o melhor jogo... É o primeiro... É o melhor jogo de estreia de alguma empresa, não é isso? Eu acho que talvez eu esteja falando besteira, mas eu acho que é mais ou menos isso. Melhor jogo de estreia de alguma empresa nova. Tem o Carrion, que eu joguei. Tem acho que alguns vídeos aqui no canal. Mortal Shell. Eu não joguei, mas eu vi bastante gente comentando. Esse Ride Unscientist Epic que eu não conheço. Esse é o único que eu não vi game play. Roque eu conheço, é muito da hora. E faz-me o Fobia. Desses... Eu acho que o que eu mais joguei, o que eu mais joguei, que é o Carrion. Que eu achei muito, muito. Eu zerei ele. Achei muito incrível. Então eu vou votar no Carrion. Embora eu ache que faz-me o Fobia. Ou Roque. Eu acho que vai ficar entre esses três. Mortal Shell. Roque eu faz-me o Fobia. Mas o que faz-me o Fobia leva. Vai votar no Carrion. Comentem aí, né? O que vocês votam. O que vocês acham. Aliás, se você que está assistindo esse vídeo. Não esquece de deixar o gostei. É muito importante para o canal. Ajuda muito. Comentem o que acharam das categorias. Quais vocês votariam. E lembrando que tem vídeo todo dia meio de e-mail aqui no canal do YouTube. Tem meu segundo canal onde eu posto várias destaques. Várias séries que eu trago em live eu posto lá no segundo canal. Force Lives. Tem um link na descrição também. E acompanha as lives, galera. Toda quarta-feira na live tem sorteio de um Isaac. Ou um jogo de preço equivalente da Steam. Toda quarta-feira. Só está na live. Que você já vai estar concorrendo. Toda quarta-feira estão lá na live. Mas tem live todo dia. Segunda a sexta. Das duas da tarde. Até sete, oito da noite. Então, a partir das duas da tarde. Estamos sempre ao vivo lá no Twitch. Todo dia. Então aparece lá. Tem um link na descrição também. Twitch.tv. Barra Force XS. Tá. Criador de conteúdo do ano. Desses que eu conheço. Cara, essa Lana Pierce. É muito familiar. Mas eu não sei o que ela faz. Eu não vou parar de pesquisar agora também. Não sei. Mas eu... Caraca, eu já conheci... Eu já lembro do trabalho dela, velho. Mas não lembro. Só lembro de nome. Eu conheço Tim Tim. Tim Dead Man. Eu não sei falar o nome dele, mas Tim. Tá bom. Então eu vou votar nele. Melhor jogo multiplayer. Melhor jogo multiplayer. Mano, eu comprei Animal Crossing esses dias. Eu estou amando Animal Crossing. Nossa, mano. Se a Nintendo colocasse os jogos em português, ia ter tão perfeito, velho. Nossa. Mas enfim. Muito bom Animal Crossing. Among Us. Mano, Among Us é de 2018, não é? Por que ele não está concorrendo esse ano? Ele não saiu esse ano. Bom, não sei. Enfim. COD. Fall Guys. E Valorant. Meu Deus. Vou votar em Fall Guys. Acho que desses é o que eu mais joguei. Embora... Minha paz... Estou começando a me apaixonar pelo Animal Crossing. Vai votar em Fall Guys. A gente, Fall Guys merece. Acho que vai ficar entre Among Us e Fall Guys. Com certeza, velho. Com certeza vai ficar entre Among Us e Fall Guys. Embora Among Us não era esse ano, eu devia estar concorrendo. Eu não sei como funciona, mas... Ganho, né? Melhor jogo de esporte e corrida. Dirty 5. Fórmula 1 2020. FIFA 2021. Já saiu FIFA 2021, já, né? Saiu um antes sempre. NBA... 2K21. Tony Hawk. Desses, o único que eu curto, assim, o Tony Hawk. Eu não curto muito jogo de corrida, nem jogo de esporte. Tony Hawk. Tony Hawk merece, velho. Tony Hawk tem a música do chorão, velho. Tem que ganhar. Melhor jogo de simulação e estratégia. Crusader Knights 3. Desperados 3. Gear Static. Microsoft Fire Simulator. X-Conk. Mera Squad. Desses. O único que eu conheço... É o... Gears e o Microsoft. Gears eu conheço pouquíssimo. E o Microsoft Fire Simulator eu vi bastante a gente jogar, então vou votar nele. Eu curti. Não sei se é ele que vai ganhar, mas eu vou votar nele. Melhor jogo de família. Ai, complica, velho. Animal Crossing novamente. Crash 4. Fall Guys. Mario Kart Live. Home Circuit. Esse que, tipo... Você meio que faz da sua casa a pista. É um bagulho assim. Eu nunca vi ninguém jogando. Não sei porque tá aí também. Mas, enfim. Mario Kart Dungeons. Paper Mario. Mario Kart Dungeons é legal. Muito da hora. Mas, acho que... Dentre desses, acho que é o mais fraco, não. E esse jogo do Mario, acho que não vai ganhar. Estranho. Paper Mario. Eu acho que vai ficar entre esses quatro. Paper Mario. Animal Crossing. Eu acho que mais entre esses três. Talvez o Paper Mario tenha a chance de ganhar, mas... Eu acho que vai ficar entre esses três, mano. Ah, e agora, velho? É um jogo de família. Mano. E agora, velho? Eu vou estar em Animal Crossing. Talvez na Animal Crossing leve. Eu vou estar em Animal Crossing. Ah, era. Inclusive, eu não sei que horas... Normalmente, esse evento... Esse evento vai acontecer dia... Tipo, eles vão apresentar os ganhadores dia 10 de dezembro. Eu não sei que dia é dia 10 de dezembro. Que dia da semana é dia 10 de dezembro. Quinta-feira. Eu não... Normalmente, esse evento acontece à noite. Não sei lá. Às vezes eu começo, tipo... Eu não... 9 horas, 10 horas da noite. Vai até, tipo, sei lá. 2 da manhã. Eu não sou muito de ficar... Tipo... O meu sono é muito ruim, velho. Então, se eu ficar acordado... Talvez eu me ferro muito. Mas, talvez, eu vou tentar extremar esse evento. Mas, vamos ver, né, velho? É que é muito tarde, velho. O meu sono é horrível, velho. Então, eu vou me ferrar muito. Mas, vamos ver, né? Melhor jogo de luta. Então, né? Acompanha as lives lá. Não conheço. Grand Blue Fantasy Versus. Não conheço. Mortal Kombat 11. Street Fighter 5. One Punch Man. Caraca. E Undernight in Bird Axe Latest SLR. Nossa. Nunca ouvi falar, mas... Nome gigantesco. Vou voltar no Mortal Kombat. Voltei no Mortal Kombat. Vai ficar entre Mortal Kombat e Street Fighter mesmo. Eu não conheço os outros, então... Eu duvido que o One Punch vai ganhar. Melhor jogo de RPG. Final Fantasy VII Remake. Genshin Impact. Genshin Impact. Me enterou. Genshin Impact, tipo, eu acho legal. É um jogo bom. É um jogo grátis muito bom. Mas, caraca, velho. Eu não entendi. Porque todo mundo amou esse jogo. Tipo, caraca. Tem muitos jogos bem parecidos com esse. Também que esse tem uma qualidade muito boa. Mas, caraca. Eu não esperava que todo mundo curtisse do nada. Até hoje eu não entendo. Literalmente do nada. Ninguém nunca conhecia esse jogo. Do nada. Todo mundo começou a falar no Twitter. E todo mundo começou a jogar no dia seguinte. Foi, tipo, do nada, assim. No ensalado de dedos. Persona 5 Royale. Eu não conheço Persona. Waisland 3, Yakuza, Lake of Dragon. Bom, desses meus votos vão ficar para o Final Fantasy VII. Que é o único que eu conheço. Genshin Impact, eu não acho que... Eu não acho que merece. Eu não conheço Persona. Eu não conheço Waisland. Yakuza, acho que só esses dias. Nem assisti também. Eu não conheço muito Yakuza. Até ela dar uma piscada. Sei lá por qual motivo. Mas, enfim, vamos continuar. Melhor jogo de ação e aventura. Assassin's Creed Valhalla. Ghost of Tsushima. Marvel, Spider-Man e Miles Morales. Ori, Star Wars, Jedi, Fallen Order. E The Last of Us 2. Bom, aqui começa a supremacia The Last of Us. Porque acho que a partir desse, todas as categorias acima, ou quase todas, tem The Last of Us 2. E... Eu até me vi uma água aqui antes de falar isso, hein. E... Eu não... Assim, eu nunca assisti o The Last of Us 1. Não sei. Nunca me interessou. Nunca me interessou. Esses jogos que são puramente história. Muito focados em história. The Last of Us, Life is Strange. Eu não curto muito, pessoalmente. E... O The Last of Us 2, em específico, eu peguei uma raiva. Porque... Eu nunca... Como assim? O jogo era um jogo que eu nunca me interessei. Então, né? Não mudava nada pra mim. Porém, quando ele lançou, a Twitch inteira, o YouTube inteiro, só jogava isso e só falava disso. Tava muito no hype. Então, mesmo quem não gostava, tava jogando pelo hype. E assim... Eu sempre gosto de... Eu sempre fico com alguma live de fundo, com algum vídeo de fundo. Principalmente live. E não... Mano... Foi uma semana... Foi mais de uma semana onde todo mundo só tava jogando isso. Todo mundo só tava jogando isso. Eu não tinha nada pra assistir. Foi uma semana de tédio. Incrível, mano. Foi horrível. Então, eu comecei a pegar raiva do The Last of Us por causa disso. Essa é a minha história do The Last of Us. Eu odeio o The Last of Us. Por causa disso. Porque todo mundo começou a jogar isso e não tinha nada pra assistir. Então, eu espero que o The Last of Us perca em todas as categorias que ele concorra. Embora eu ache que ele vai ganhar em todas. Ori. Muito da hora. Eu não acho que Ori... É só uma aventura, né? Mas... Ori... Eu tive uma experiência ruim com Ori. Porque... A minha vez... Tipo, algumas pessoas deu isso que o áudio tava bugado. Tipo, o áudio dava uns estralos muito chatos e muito ruins. Que meio que não tinha conserto. Ou pelo menos eu não consegui corrigir. E aí isso meio que quebrou um pouquinho a minha experiência. Mas embora seja um jogo excelente. Star Wars eu não joguei. Ahn... Desse daqui... O maior jogo de ação e aventura. Eu vou botar em Ghost of Tsushima. Eu acho que ele... Dentre esse é o melhor. Aqui... Olha, mano. Olha o que está aqui entre nós. Hades. Hades está concorrendo em várias categorias. Inclusive... Uma categoria boa. Mais acima, hein? Melhor jogo de ação. Doom Eternal. Hades. Half-Life Alyx. Nioh 2 e Streets of Raid 4. Quero muito que Hades ganhe. Quero muito que Hades ganhe, né? Porque está aqui na nossa... Nosso círculo de jogos, né? O jogo que, né? Quantas horas eu já gastei no Hades? E olha que tem muita coisa pra fazer lá ainda. Mas... Eu acho que o jogo de ação... Ação, ação mesmo. Eu acho que seria mais Doom, mano. Ou Nioh. Então eu voto em Doom, mano. Eu acho que... O Doom, mano... Ação, velho. Doom. Doom é a ação em pessoa. Eu acho que Doom merecia. Inclusive eu quero jogar ainda o Doom Eternal. Não joguei. Eu já assisti um pouquinho, mas não joguei. Esse aqui é complicado porque, tipo... São jogos ou software, sei lá... Que inovaram em questão de acessibilidade para as pessoas. Eu sei que o The Last of Us... Eu não conheço nada desses. Eu sei que o The Last of Us... Muita gente falou disso, mas eu não vou assistir. Eu sei que o Grounded tem um negócio de acessibilidade. Então eu não sei, velho. HyperDot. Assassin's Creed Valhalla. Eu não sei. Eu vou estar em Grounded. Porque o único que eu conheço das opções de acessibilidade um pouco é o Grounded. Embora eu ache que ele não vai ganhar. Mas esse aqui eu realmente não tenho ideia, velho. Não tenho ideia. É o melhor jogo VR. Dreams Half-Life Alyx. Marvel Iron Man VR. Star Wars Squadrons. E The Walking Dead. Eu vi todos esses. E meu voto é o Half-Life. Com certeza, velho. Parece muito, 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 muito incrível. Esse Dreams foi o que na real eu vi pouquíssimo. Então esse eu acho que... Mas eu vi muita gente que curtiu também. Mas eu não tenho muita ideia. Mas esses outros quatro eu vi. Mas o Half-Life Alyx foi muito da hora. É o melhor jogo de... Melhor comunidade... Suporte à comunidade. Apex Legends. Acho que não. Destiny 2. Fall Guys. Fortnite. No Man's Sky's Valorant. Acho que... Mano. Fall Guys, velho. Mano. Parte do sucesso do Fall Guys. Tá no carinha do Twitter. Tá no cara que comanda o Twitter do Fall Guys. Ele que criou muito hype, velho. Ele é muito bom, velho. Então parte do sucesso do Fall Guys será a mão do cara do Twitter do Fall Guys, velho. Não tem como. Não tem como competir. Eu acho que em questão de comunidade, Fall Guys. Embora Fall Guys esteja mandando muito mal. Né? Eles são meio lento. É que eles não estavam prontos pra isso, né? Mas tipo... Eu acho que eles deviam lançar mais mapas mais rápido. Várias coisas eu acho que eles deviam fazer, né? Mas eu acho que eles ainda em questão de comunidade eles são muito bons. Ao menos nos primeiros... No lançamento, assim. No hype por lançamento eles foram muito bons. Melhor jogo mobile. Among Us. COD. Genshin Impact. Link of the Legend of the War. Eu vou rindo em terra. Pokémon Café Mix. Eu nem conhecia esse jogo. Eu acho que Among Us leva, mas o meu voto vai no COD. Eu acho que vai ficar entre esses três, talvez. Eu não sei. Vai ficar mais entre Among Us. Eu não sei se Genshin Impact vai tão... Será, velho? Genshin Impact vai ganhar tudo? Não sei. Acho que Among Us leva. Embora eu não entenda. Ele já foi... É um jogo de 2018, 2019, né? Não foi lançado esse ano, mas enfim. Ele bombou esse ano, mas... Enfim. Melhor jogo indie. Ai, aqui como... Aqui meu coração complica. Eu queria botar em todos. Carrion, Fall Guys, Hades, Spelunk 2, Spirit Fighter. Eu joguei todos. Desses... O que eu menos joguei foi Spirit Fighter, mas joguei um pouquinho. Cara, eu acho que Fall Guys, mano. Mano, Fall Guys. Quando a primeira beta, eu fiquei olhando, babando, querendo jogar muito, velho. E eu fiquei muito feliz quando joguei. E eu ganhei, sei lá, quantas horas de jogo de Fall Guys eu tenho, velho. Tenho muitas horas de jogo de Fall Guys. Acho que mais de 100 horas. Então, Fall Guys. Embora eu queria botar em Hades, queria botar em Spelunk, queria botar em Carry, queria botar Spirit Fighter. Mas de Fall Guys. Melhor jogo em andamento. Apex Legends, Destiny, Cloud, Fortnite, Fortnite. Mentira. Nomen's Sky. Vem que o pessoal, tipo, é incrível que Nomen's Sky atualiza hoje e os caras atualiza, né? Incrível isso. Mano, esse aqui eu não sei, velho. Não acho que Apex merece. Apex lançou uma seção nova esses dias, mas sei lá, não parece nada de novo. Eu vi que pouca gente jogou um pouquinho, mas não hypou mais, né? Eu não sei quem botar, velho. Eu botei em COD, porque, sinceramente, não é uma categoria muito aqui, né? Minha vibe. Melhor jogo de impacto. E found, não conheço. King Truck Road Zero, TP Edition. É um jogo que passa uma mensagem forte, né? Uma mensagem pro social, meaning or message. É Spirit Fighter, TMI e Through the Darkness of Times. Só conheço o Spirit Fighter, foi o que eu conheci realmente o gameplay um pouco. TMI eu praticamente não assisti. Eu conheço o jogo, mas pouquíssimo. Então vou voltar em Spirit Fighter, porque eu não conheço muito os outros. Melhor performance, isso aí de atriz e ator, né? Ashley. Ashley Johnson, como a Ellie, do The Last of Us 2. Laura Bailey, como a Abby, do The Last of Us 2. Daisukichi Sushi, como o Jim Sakai, do Ghost of Tsushima. Logan Kunihan, como o Hades, do Hades, do jogo Hades. E o Ned Jeter, como Miles Morales, do Spider-Man Miles Morales. Bom, com certeza vai ficar entre esses dois pra mim, né? Mas eu acho que o Ghost of Tsushima, eu acho que o Ghost of Tsushima, questão de performance, acho que meio que será, velho. Foi mais marcante a performance do Ghost of Tsushima do que a performance, tipo, muito excelente a performance do Hades, mas acho que é o Ghost of Tsushima mais marcante e The Last of Us, né? Já falei. Melhor design de áudio. Doom Eternal, Half-Life Alyx, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3 e The Last of Us Parte 2. Nesse, acho que eu fico entre Doom Eternal, acho que áudio. Tem game áudio e som de design, não é telesonora, né? Eu acho que eu vou com Ghost of Tsushima. Melhor, agora sim é música. Doom. Doom. Concorrendo, Tabadu Eternal, Final Fantasy VII, Hades, Ori e The Last of Us. Doom. A sensação do Doom é muito boa. Melhor direção de arte. Cadê o Edu? Nossa, eu sempre falo direção de arte, eu lembro do Edu. Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori e The Last of Us. Bom, vou continuar indo com The Last of Us, Ghost of Tsushima, velho. O Ghost of Tsushima é muito bonito. Melhor narrativa. 13 Sentinels, não conheço. Talvez, é assim que se fala, 13 em inglês, deve ser, né? Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us Parte 2. Narrativa, mano. Não tá em Hades, mano. Eu gosto do tipo, é muito boa o... Mano, todos os... Mano, o número de diálogos que o Hades tem é só acho que eu vou votar no Hades, mano. O número de diálogos que o Hades tem vai ficar entre esses dois. Mano, toda vez, toda hora tem um diálogo diferente, único e é tudo dublado. É muito incrível, mano. Não como. Mas acho que fica... Meu voto fica entre o Hades e Ghost of Tsushima. Melhor direção de game. Meio estranho, não sei muito o que critério usar pra essa categoria. É... Criatividade e visão inovadora. Acho que o Hades, velho. Mano. No número de diálogos, coisa... Vou ficar com o Hades. Ficar com um... Ficar com a nossa comunidade. Nesse voto vai... Tem que votar em mim. Eu sei que eu voto em Hades, eu tô votando em mim. Não sei por quê. Embora não seja Hades aqui, né? Está ali. E agora é a categoria. Jogo do ano. Comenta aí. Qual você acha... Qual você votaria e qual você acha que vai ganhar? Jogo do ano. DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing, The Last of Us. Queria que Hades ganhasse? Seria incrível. Queria que Animal Crossing ganhasse? Seria incrível. Queria que qualquer coisa ganhasse sem ser The Last of Us? Seria incrível. Mas... Game do ano. Eu acho que o meu voto é entre esses dois. Ficar entre Hades e Animal Crossing. Animal Crossing é o meu novo vício. Eu estou... Foi o meu primeiro... O dia que eu estou gravando isso é o meu primeiro dia de vício no Animal Crossing. Então... Eu não sei, mano. Eu vou votar no Animal Crossing. Vai ficar entre os dois o meu voto. Eu queria muito que The Last of Us 2 não ganhasse. E que outros jogos ganhassem. Mas eu acho que The Last of Us 2... Vai ganhar em tudo que ele concorrer. Então eu acho difícil... The Last of Us perder... Quase todas as categorias que ele está concorrendo. Mas temos um aliado. Alan Zoka. É a Zika. Eu sempre acompanho... O Alan Zoka transmitindo essa live. Do The Game Awards. E nos últimos dois... Acho que no ano passado... O jogo do Kojima. O Death Stranding estava concorrendo ao jogo do ano. O Alan Zoka estava torcendo para ele e perdeu. Talvez você já tenha visto esse meme. E no ano retrasado... Red Dead Redemption 2 estava concorrendo. E o Alan estava torcendo e perdeu. Então... Eu acho que temos chances. Porque eu sei que o Alan amou da nossa Force Part 2. Então... Se o Alan Zoka ajudar a Zika... Talvez outra coisa ganhe. Mas... É isso. Espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo. Eu comentei em live. E achei da hora trazer aqui para o YouTube também. Espero que vocês tenham curtido. Digam aí, velho. Quais desses jogos vocês gostariam que ganhassem? Quais categorias? Qual você votaria? Qual... Digam aí seus... Podem deixar... Tipo, se quiser... Pode deixar as categorias mais... As principais. Tipo, jogo de ação. RPG, jogo do ano, melhor música e tal. As principais categorias. Deixa aí, tipo... Nome resumido da categoria. O que você votaria aí. Eu vou ler tudo. E principalmente, né? Jogo do ano, velho. Qual que você acha que vai ganhar? E qual que você votaria? Eu voto ficar entre os dois. Eu votei no Animal Crossing agora. Suspeito. Porque eu estou viciado nele. Mas... É que eu não joguei tanto o Hades. Tipo... Eu joguei bastante o Hades. Mas eu não joguei... Tenho muita coisa para fazer no Hades ainda. Confesso que... É... Eu não sei. Eu não joguei tanto, né? Se fosse Hades aqui, sim. Mas... Mas, mano... Só do Hades estar ali... É uma parada incrível, velho. Caraca. É um... É incrível, mano. É muito da hora o Hades estar ali, velho. Eu acho difícil. Muito difícil ele ganhar. Ainda mais quando tem outros jogos. Tipo... Final Fantasy VII. Ghost of Tsushima. Difícil. É incrível. Ele só de estar ali, ele é incrível. Mas, enfim, gente. É isso. Espero que você tenha curtido. Comentei as coisas que eu falei. É... Que eu vou ler os comentários de vocês todos. É... Se puder deixar o like no vídeo... Na real, deixa o like no vídeo. Por favor. Ajuda muito. É... Se inscreve no canal. Segue as lives lá no Twitch. Toda quarta-feira lá no Twitch tem sorteio. Valeu todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Falou. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.